Tirando suas dúvidas, oferecimento Clínica Sampo, cirurgia plástica e odontologia estética, Clínica Vitalmed, cirurgia de cabeça e pescoço e estética avançada, Visari, hospital de olhos, sua visão levada a sério e Medical Saúde Familiar. Olá, bom dia Maíta. Hoje a gente gostaria de fazer um adendo na nossa conversa aqui para lembrar do caráter preventivo dos tumores de cabeça e pescoço porque nesse dia 27 de julho celebramos o dia mundial de combate ao câncer de cabeça e pescoço e também a gente costuma fazer essa campanha justamente porque foi dada também a denominação de julho verde nesse mês de julho. Então o mês de julho para a gente é muito importante, somos cirurgiões de cabeça e pescoço para toda a população ter esse conhecimento que ainda não sabe, né? A gente tem esse mês destinado a campanhas preventivas. Então os tumores de boca, laringe, faringe, a região da gengiva, da língua, da região do céu da boca, da amígdala são todas áreas que são tratadas pela cirurgia de cabeça e pescoço. Então quando a pessoa desenvolve qualquer tipo de lesão que não cicatriza no período de duas semanas começa a desenvolver alguns sintomas relacionados à parte de deglutição ou respiratória temos que pensar em lesões potencialmente tumorais. E voltando à pergunta, quando a gente desconfia de um câncer na garganta, na região da oroparinge geralmente a gente tem que pensar naquelas feridas que podem ter sangramento ou no desconforto para poder deglutir que é chamada de disfagia ou linofagia ou até mesmo o acometimento da voz que pode vir acompanhado de rouquidão. Muita gente às vezes ignora esses sintomas numa fase inicial porque muitas vezes ele pode ser confundido com uma simples dor de garganta mas a diferença é que eles não vão melhorar no período curto de tempo. E uma outra coisa também para se pensar é que o uso associado de cigarro e de álcool é um fator predisponente para aumentar o risco de câncer nesses pacientes. Então a gente deve sempre procurar ou se preocupar em ir até um especialista a partir do momento que a gente não tem a melhora dos sinais e sintomas habituais de uma dor de garganta, de uma lesão na boca que de repente não cicatriza inicialmente parecendo com uma afta ou com o aparecimento de algum tipo de lesão no pescoço ou com uma rouquidão persistente também. Tá bom? Então vamos lembrar agora de julho verde vamos fazer a nossa campanha preventiva e procurar olhar para a sua boca, para dentro da região da cavidade oral na língua, no pescoço, se houver alguma alteração procurar diagnosticar o que é. Tá bom? Um grande abraço, mais uma vez obrigado pela participação e até logo!